Olá, aqui é o Victor Palandi e chegamos ao nosso terceiro vídeo dessa série sobre conteúdo, marketing de conteúdo aí para você aumentar suas vendas em seu negócio. Na primeira parte falamos sobre a atração, fazer com que as pessoas conheçam o seu negócio e cheguem à sua porta, vejam que você tem um produto legal, um serviço bacana para vender. Na segunda parte é quando as pessoas chegam na porta e entram, que aí você deve trabalhar o que? O relacionamento, interagir com elas, ganhar confiança, ganhar credibilidade, mostrar sua autoridade e fazer com que ela compre a sua ideia antes mesmo de passar o cartão e comprar o seu produto. Agora chegou o momento de vermos sobre conversão, como fazer com que a pessoa de fato compre, gaste o dinheiro naquilo que você esteja vendendo, aceite a sua oferta de bom grado e fique satisfeita com isso. Então você está preparado? Vamos nessa, roda a vinheta! Primeiro ponto de todos, você deve caprichar no seu roteiro de vendas. Algumas pessoas preferem deixar em texto, eu já prefiro fazer em vídeo porque eu acho muito mais interessante. Logo, faça uma copy bem caprichada. Siga os passos lá que eu costumo dizer na copy ou então invista em uma carta de vendas profissional, de um copywriter profissional, aqui na agência a gente faz diversas. Para quê? Para que você consiga vender muito mais. A pessoa está interessada, mas se o vídeo de vendas, a carta de vendas não estiver boa, de nada adianta, ela vai chegar ali e falar, hum, talvez não seja o que eu precise, talvez eu não devo investir nisso agora. E esse é o momento de você não deixar dúvidas, não deixar pontas soltas, mas sim mostrar que ela tem muito a ganhar quando investir naquilo que você estiver ofertando. Então capriche no vídeo de vendas. Com uma página legal, com um roteiro bacana, ali aquele site bem persuasivo, é o momento de você levar essas pessoas até esse local. Como fazer isso, Victor? E tem diversas maneiras. Primeira maneira é com artigos de conversão. Eu gosto de dois estilos de artigos. Eu gosto daquele estilo de artigo em que você mostra um depoimento, em forma de depoimento, que a gente chama de Purcell, que você prepara a pessoa para o seu produto. Então o que acontece? Aqui você não vende de fato, mas você mostra alguém que se beneficiou dele, ou então a sua própria história de vida, com o que você fez para sair de onde você estava e ter uma vida melhor, para que a pessoa consiga compreender o que ela pode ganhar, o que ela pode deixar de perder quando investir no seu produto. Então o Purcell, ou algumas pessoas chamam de advertorial, também funciona muito bem. A gente faz bastante, tanto para afiliados, quanto para produtores. Segundo tipo de artigo que dá bastante certo é o estilo review, que é aquele em que você faz uma análise crua e fria do produto. Então você fala, o produto é XYZ, ele faz isso, isso e aquilo, você vai ter acesso a X módulos, X bônus, tem a garantia. Então é o que? O review é um texto em que você não coloca ali tanta emoção, mas você mostra mais a parte racional mesmo. Você mostra detalhe por detalhe para que a pessoa consiga visualizar em 500 mil palavras tudo o que ela vai ter acesso. Então esses dois tipos de artigo funcionam muito bem quando você quer vender um produto. E claro, dentro dos dois você coloca links para que a pessoa entre no site de vendas e veja o vídeo que você preparou. E aí, beleza. Chegamos ao terceiro ponto que é o que? E-mail. Então você fez o vídeo, escreveu os artigos de conversão e os e-mails agora surgem para quê? Para colocar a pessoa a ver tudo isso. No relacionamento, são e-mails mais de relacionamento, obviamente. Então é você mostrando conteúdo grátis, mostrando vídeo no seu YouTube, textos no seu blog, é interagindo com eles, tirando dúvidas, conversando, mantendo um diálogo. Agora os e-mails de vendas, eles são muito mais para pressionar mesmo. Olha, assista lá o vídeo, veja esse artigo de conversão, leia esse meu Purcell. Então são textos, e-mails que você faz com foco muito mais voltado em vendas. Inclusive, às vezes colocando preço no seu e-mail, jogando escassez, colocando certa urgência, de modo que a pessoa clique, aumente a taxa ao máximo de cliques para que ela entre lá e veja tudo o que ela vai levar quando decidir investir no seu produto. Então, esses três estágios são fundamentais para você vender o que você quiser. Eu quero vender travesseiro, Vitor. Lance uma página de captura. Lance um e-book mostrando vantagens de um bom travesseiro. Depois disso, mande e-mails, trabalhando artigos, falando sobre os tipos de travesseiro, quais são as vantagens, quais são os prós, quais são os contras. Então, você inicia a parte de conversão, falando sobre o travesseiro que você vende, vídeo mostrando outras pessoas que se beneficiaram do travesseiro, etc. Então, veja que até com o travesseiro funciona. Pode funcionar com a sua mentoria, com a sua consultoria, com o seu produto X, com o seu produto Y, qualquer coisa. É uma fórmula que é a prova de erros quando bem executada. Então, aplique cada etapa. Capriche no conteúdo. Faça com que os artigos sejam muito bem feitos. Os e-mails também fiquem muito legais. O seu vídeo de vendas acima da média. O seu artigo de conversão por céu seja aquele caprichado, que tem uma alta conversão ali, que as pessoas leiam e ficam com vontade de adquirir. Ou seja, foque nisso, porque é o caminho para você conseguir vender mais. Não adianta ter um grande produto se você não trabalhar o marketing e a venda. Porque, de fato, você terá um grande produto para sua mãe, sua avó, seu marido, sua esposa estarem aproveitando. E não milhares de pessoas para que você ganhe também milhares de reais. Ok? Bom, então é isso. Acompanhe aí nosso canal. No próximo vídeo vai vir uma novidade bem bacana, porque você vai se surpreender em como a gente da Agência Palandre pode estar te ajudando em meio a esse funil. Qualquer dúvida, só deixar um comentário. Estou sempre à disposição. Um grande abraço e te vejo em breve. Tchau, tchau.